Atenção, o sujo não se movimenta sozinho Vai a floricultura, leva vazios pra enfeitar Sua casinha decora Você faz essas lindas flores Com a senha de modelar Com sua reitinha, sujo e vai pegar Lindas borboletas, pra pesquisar São borboletas coloridas, que beleza E as devolve pra natureza Sujo vai a floricultura e sujo e pesquisadora de borboletas Estrela, o melhor da brincadeira Com a senha de modelar